Agora falta fazer o relatório. Como pode imaginar que um poderoso louco ia ser derrotado por um miserável como você? Você vai calar essa boca e agora? Me diz quem é o seu cliente. Agora! O quê? Eles são todos iguais. Assumem o poder, ganham por autoridade. E se aproveitam dele pra ganhos pessoais. Entendaços!